Escolha entre o sino de refrigeração padrão para refrigeração simples e a versão LED com orientação do operador Cool by Light para ainda mais conforto, rapidez e segurança do processo de refrigeração. Pode escolher entre duas variantes para os sinos de refrigeração. O mecanismo por clique padrão para comando manual ou a guia linear confortável para o máximo conforto e segurança, que pode ser utilizado no dispositivo PowerShrink 600. No mecanismo por clique padrão, os sinos de refrigeração são centrados e alinhados através da suspensão especial. A altura da suspensão pode ser selecionada de forma variável e adaptada por si, aos comprimentos da ferramenta convencionais. Assim, os sinos de refrigeração estão numa posição de trabalho ergonómica e podem ser utilizados de maneira rápida e eficiente. A guia linear de sinos de refrigeração garante um posicionamento exato dos sinos de refrigeração no forro de retração. O mecanismo inteligente Push and Release solta o sino de refrigeração do dispositivo de travamento de forma controlada e impede movimentos abruptos. A compensação de peso ideal garante um movimento ascendente autónomo, com liberdade de movimentos e lento, sem perigo de ferimentos. O posicionamento do sino de refrigeração no seu forro de retração é seguro e exato. A quienes possvem работать sinos de refrigeração no seu forro de retração é seguro e exato. A qualidade dos sinos de refrigeração e shoulder rápido. Amém.